Então nesse vídeo eu vou ensinar a fazer o melhor pretinho para pneu da face da terra e vou fazer o teste nesse pneu que está bem sujo aqui, esse cara está jogado aqui há três anos. Olha a situação aí. Então vou passar a receita aí. Você vai precisar de um um vidro de cera líquida incolor de qualquer marca e um vidrinho de xadrez preto. Misturo os dois. Vamos lá para o teste. Fica parecendo com a tinta, né? Vamos lá. Então agora espera secar para concluir o teste. Então esse é o resultado, isso sem lavar o pneu, ele não tem brilho, ele é para efeito fosco de pneu novo, muito barato de se fazer. Tá aí. Pretinho caseiro, melhor do que o da fábrica, melhor do que o do supermercado. Apenas dois ingredientes, cera e xadrez preto. Efeito fosco de pneu novo, dá para passar na roda também, se a roda for preta, para-choque. Lembrando que é feito fosco.